Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Alex Mendonça. Este é o seminário, o seminário de atualização do Scholar One. Quero agradecer primeiramente a participação de todos vocês e ressaltar a importância desses encontros sobre atualizações do sistema e também sobre situação do Cielo com o sistema Scholar One. Então é muito importante a gente ter esses encontros para deixar todos vocês a par das mudanças, tanto técnicas quanto políticas. Então é sempre um momento para a gente poder conversar sobre esses assuntos e manter todo mundo a par de tudo. Quero agradecer também a Carolina Taniguchi, que está dando apoio aqui técnico, vai estar dando esse apoio técnico para a gente hoje na coleta de perguntas, nas dúvidas que vocês possam ter no bate-papo, na janela de chat. E sem mais delongas, quero informar que esse webinário está sendo gravado, que vai ser disponibilizado no YouTube depois, como sempre. E as perguntas podem ser inseridas tanto no chat como na janela de Q&A, de perguntas específicas. Elas serão respondidas ao final. E se possível, colocar o seu nome, junto ao seu nome, o título do seu periódico ou o acrônimo, para facilitar a gente identificar de quem está vindo o comentário ou a pergunta. O webinário de hoje, então, a agenda já tinha passado previamente para vocês. São dois tópicos. O primeiro é o lançamento da versão que eles estão chamando de primeiro quartil. Agora eles estão usando essa terminologia de quartil. Então, a primeira atualização do ano, de 2023. E o segundo item é atualizar em relação à renovação do uso do Scholar One pelo Cielo, viabilizando de forma gratuita o uso para vocês. Então, o primeiro assunto é o lançamento da versão do primeiro quartil. Existe, então, um documento que eu sempre utilizo como guia, que é o documento de release notes. Dessa vez, até onde eu olhei, tinha só lançado a versão em inglês. Eu não encontrei em português. Pode ser que já esteja disponível, mas eu vou usar o inglês porque só tinha disponível essa versão quando eu fiz as minhas anotações aqui. Então, esse é um release que contém 18, não, 17 mudanças aqui, né? Como sempre, algumas delas não vão ser aplicáveis e eu vou destacar essas que foram aplicáveis, as que não foram aplicáveis. E esse release já foi, já está disponível, né? Lembrando que a data dele exatamente não me recordo, mas foi no final de março que ele, que foi feita essa atualização. Foi no último, nas últimas semanas ali de março. Então, já estão, todos os sites já estão com essas mudanças já disponíveis. Primeira mudança em relação a uma alteração na taxonomia, né? Ou na nomenclatura do processo de avaliação em alinhamento com padrões da publicação, né? Com as boas práticas de publicação. Então, essa é uma mudança que a gente tem observado não só no Scolar One, como em outros sistemas também, como é o caso do OJS, e historicamente utilizava-se o termo cego ou duplo cego para se referir à avaliação ou duplamente anônima, né? E o sistema de submissão, inclusive o Scolar One, agora, eles estão deixando de usar essa terminologia cego, duplo cego, em favor de uma linguagem mais correta ou que não seja ofensiva, né? caso de mais adequada. Então, trocou-se, não vai ser mais utilizado o termo cego e agora vai se passar a utilizar o termo anônimo. Então, isso fica também uma orientação para todos, né? Nos nossos discursos e nas nossas instruções aos autores, que caso vocês ainda utilizem essa terminologia cega, duplo cega, ela vem deixando de ser utilizada em favor de uma terminologia mais adequada, que é o uso do anônimo. Anônimo, duplamente anônimo, né? E quando for anônimo só de autor ou só de parecerista, deixar isso explícito quem é que está anonimizado nesse processo. Então, essa é uma mudança que foi geral, foi uma mudança, assim, de terminologia. Ela já está disponível para todo mundo, todos os papéis. Contudo, isso não alterou os templates, né? De e-mails ou as instruções, caso vocês tenham colocado alguma instrução própria, né? Assim, personalizada no seu site. Então, vale a pena dar uma olhada nos seus e-mails e nas suas instruções para ver se esses textos não precisam ser atualizados agora para substituir esses termos, tá? Então, fica o alerta que, só para vocês verem aqui, né? Alguns exemplos de telas que foram alteradas. Essa tela vocês não têm acesso, é uma tela que a gente tem acesso aqui do Cielo, mas imagino que vocês vão ver isso por várias telas aí do sistema espalhadas. Mas aí fica essa orientação, né? Então, se vocês têm perguntas customizadas lá na submissão do autor, né? Que ainda utilizam o blinded ou o cego, e-mail templates, instruções e outros recursos, a orientação que fica é para ser atualizado também, para ficar compatível com essa nova terminologia, tá? A segunda mudança é uma ferramenta nova, que está sendo chamada de reviewer-recommender, ou seja, recomendador de parecerista, né? Que essa ferramenta ainda está em uma prova de conceito aqui, né? Ela não está ainda finalizada, não está pronta. Digamos que ela está em beta, ou talvez nem isso. E é uma ferramenta de busca de parecerista, que sugere pareceristas com base no histórico de usuário, né? No histórico daquele usuário, e as atividades de avaliação, de peer review, que aquele usuário fez. Então, é uma ferramenta que faz uma busca no sistema, por levar em conta essas questões de atividade, histórico, então vamos supor, se o parecerista tem um ranking bom, né? Uma nota boa, se ele, ou ele ou ela, se responde num tempo legal, qual é a... se ela ou ele aceita mais ou rejeita menos, tudo isso tem um peso, né? E essa ferramenta, ela recomenda com base nesses dados. Isso é feito somente no seu próprio periódico, tá? Ele não vai olhar no periódico vizinho, ou nos outros periódicos Cielo, ou nos outros periódicos que usam o Scholar One. Não, não, não. É só no seu periódico, é o universo do seu periódico, tá? E, então, por isso que é diferente daquela ferramenta Reviewer Locator, que é a ferramenta paga, que muitos de vocês assinam, que essa ferramenta, ela faz uma busca lá no Web of Science, no Publons, ela busca externo, né? Essa aqui, ela faz uma busca só interna, tá? Essa é a principal diferença entre as duas ferramentas. Então, como eu comentei, ela ainda tá em estágio de teste e de conceitualização e não tá disponível pra todo mundo. Aliás, ninguém desse grupo do Cielo tá com essa ferramenta disponível. Se vocês têm interesse, entre em contato com o Scholar One, né? Abra um chamado lá na página deles. Todos vocês conhecem o caminho já pra fazer isso. A gente já deve ter orientado vocês em algum momento como abrir um chamado. Manifestando esse interesse. Se possível, nos coloca na cópia. Existe a possibilidade de colocar a cópia no e-mail, né? E pra gente poder ficar acompanhando como é que foi isso. É muito melhor do que pedir pra gente, ah, eu quero fazer o teste. Aí a gente tem que pedir pro Scholar One. É um passo a mais, né? É muito mais simples se vocês direto já manifestarem esse interesse pra eles. Mas a gente pede que vocês nos comuniquem, né? Existe um campo de cópia ali que vocês podem colocar o e-mail do Cielo. Não sei se todos vocês conhecem. Vou mostrar rapidamente aqui. Porque... E se possível, o e-mail geral do Cielo, tá? Não o meu e-mail particular nem o da Carolina. Pra gente poder receber a nossa conta aqui. Coisa só. Ah, agora foi. Então aqui no... Lá naquele ajuda, link de ajuda do sistema, que fica lá em cima, tem... Abre essa página, o portal de apoio e tem aqui o... Quem tá em contato com o suporte, né? Então basta vocês preencher esse formulário. Ah, não tem o campo de cópia. Jurava que tinha. Então esquece que eu falei de manter a gente informado. Quem tiver interesse em participar desse teste, entre em contato com o ScholarOne. E tudo bem, a gente fica sabendo de uma forma ou de outra. Eles informam pra gente depois. É tranquilo a gente obter essa informação. Não sei se eles vão poder atender a todos. Se de repente todos vocês, ao mesmo tempo, pedirem pra instalar a ferramenta, pode ser que eles tenham que fazer alguma escolha. Porque a ferramenta ainda tá em desenvolvimento. Ela não tá pronta pra ser disponibilizada. Então pode ser que eles tenham alguma limitação em relação à quantidade de revistas testando, tá? Então quem quiser esperar, aguarda. Porque essa ferramenta, quando ela estiver pronta, ela vai ser disponibilizada pra todo mundo que quiser, né? E ela é gratuita. Eu acho que talvez isso responda muitas perguntas aí que vocês... Uma pergunta que vocês possam já ter se feito, né? Então ela vai ser gratuita. Não é uma ferramenta que vai ter que contratar por... Não vai ter custo. Mas ela ainda está em desenvolvimento, tá? Aqui tem um mockup, né? De como é que ela vai ficar, tal. E ela vai usar aqui como parâmetro alguns desses dados aqui. De quantidade, né? De dias desde a última avaliação, nota. Tem aqui os detalhes específicos que quem quiser dar uma lida nesse documento tá lá, né? Disponível no Release Note. E aí tem orientação aqui, ó. Os periódicos interessados abram um suporte ticket, né? Um chamado lá pra eles. A terceira mudança, ela diz respeito apenas pra quem utiliza o Reviewer Locator, que é uma parcela pequena de vocês, mas eu vou comentar que agora é possível filtrar por país. Então, anteriormente não davam os resultados dos pareceristas sugeridos pela ferramenta. Não era possível filtrar por país, né? Do pesquisador. Então, agora é possível fazer isso. É interessante porque é possível, então, no caso, excluir aqueles do Brasil, deixar só os estrangeiros, ou ao contrário, né? Deixar só os do Brasil e deixar de fora os estrangeiros. E, enfim. Então, isso é interessante pra questão da internacionalização, né? Que o Cielo até vive pedindo e tal. Isso não tá disponível por padrão. Então, caso você tenha interesse, caso você use o Reviewer Locator, né? E você queira essa função, esse filtro ativado, novamente abra um chamado lá no suporte do ScholarOne, solicitando que seja habilitado esse filtro, tá? O quarto item, a quarta mudança, que é um item que vocês estavam aguardando, que é o relatório, né? No Cognos, das informações demográficas, né? Sobre aquelas perguntas de gênero, de etnia e de... A terceira, gênero, etnia e raça, né? Gênero, etnia e raça, ou localização também tinha, né? De localização, de ancestralidade, né? De questões da sua ancestralidade. Essas questões, elas haviam sido inseridas em julho do ano passado. Todos os periódicos do Cielo estão coletando essas informações dos usuários de forma opcional. porém, não havia ainda forma de gerar o relatório. Agora é possível fazer isso. Existem dois, na verdade, um só, né? Existem dois relatórios, mas um deles é só para o Cielo, que é nível de portal, nível nosso que vê de todas as revistas. Mas para o periódico, tem só um por enquanto, que é esse aqui, que ele mostra os dados de forma anônima também. Então, você não vai saber o que foi que o fulano ou ciclano respondeu, né? Quais foram as respostas. Os dados vão vir de forma agregada, né? Resumida, assim, sumarizada, e de forma anônima. Então, não dá para saber quem respondeu o quê, que é uma forma de proteger a privacidade dos usuários. Como é que eu faço, então, para ter isso, né? Essa é uma função, esse relatório, ele não está disponível para todo mundo ainda, e o Scolar One está disponibilizando ele aos poucos. Então, ele está disponível somente por pedido, e a informação que eu tive é que eles estão limitando, por enquanto, a dez periódicos por vez. A gente tentou fazer com que todos os periódicos tivessem isso disponível de uma vez só, né? Mas eles, como é uma ferramenta nova ali, eles estão, aos poucos, disponibilizando, então, eles estão fazendo isso por etapas. Então, nessa primeira etapa, o limite que eles me informaram é de dez. E, além disso, eu não poderia simplesmente escolher dez periódicos, eu acho que não seria muito justo, tal. E, além disso, eles precisam, deixou aqui, tem uma outra regra, que, além do periódico pedir, o periódico precisa dizer quem, quais usuários terão acesso. E somente usuários admin, se não me engano, cadê, é... Isso. Então, somente usuários admins podem ter acesso, mas não é que todos vão ter acesso. Então, se você tem mais de um admin, você precisa informar quais usuários terão acesso a esse relatório. E também há uma limitação de três ou quatro, acho que são quatro. Então, se você tiver cinco admins, seis admins no seu periódico, não são todos eles que vão ter acesso. Então, existe essa limitação também. Pode ser que isso, no futuro, essa limitação fique mais relaxada, eles relaxem mais essas regras. Mas, por enquanto, nesse primeiro momento, o limite que eu recebia é de dez periódicos, e dentre cada um desses dez, até quatro admins. Então, a orientação que eu dou é a seguinte. Caso vocês tenham interesse, eu sei que tem periódicos que estão muito ansiosos para ter isso, já vivem me perguntando. Então, entrem em contato lá com o ScholarOne, abram um chamado solicitando, e especificem quais usuários admins, até quatro, vocês querem que tenham acesso. Se acontecer de mais de dez de vocês entrarem em contato, daí a gente vê, eu vejo com o ScholarOne depois, como é que vai ser isso, qual vai ser o critério de escolha. Provavelmente, vou usar um critério de ordem de chegada, vamos supor, quem abriu primeiro o chamado, vai ficar numa fila, enfim. Enfim, são muitos de vocês e o limite é pequeno, então não dá para a gente privilegiar ninguém. Então, eu entendo que tem periódicos que têm uma urgência maior para saber essas informações, e em teoria todos vocês precisam saber, porque o próprio Cielo está incentivando que vocês olhem mais para a questão de gênero, raça, etnia. Então, eu entendo que isso é uma demanda para todo mundo. Mas, se para você, nesse momento, você consegue esperar um pouco mais, então, deixe essa oportunidade para um periódico que tenha uma maior urgência e tal. Dito isso, então, a orientação que eu vou dar geral é para quem tiver interesse, abrir um chamado, especificar o que é esse relatório, o número 4 aqui do Lease Note. E é importante especificar quais usuários admins precisam ter esse acesso, ok? Se tiver mais de 10, a gente vai adotar o critério de ordem de abertura do chamado, prioridade. A quinta... Ah, só para informar aqui, esse relatório, não tem uma foto dele aqui, não tem um print, mas ele vai mostrar, basicamente, no eixo Y, a lista de usuários, e aí as respostas no eixo X. Então, vai vir, assim, como... Resposta 1, resposta 2. Não vai vir com nome, vai vir anonimizado, e aí no eixo Y, perdão, no eixo X, vai ter as respostas. Então, vai ser dessa forma que vai vir, é bem literal, assim, não tem muito segredo esse relatório. O quinto... A quinta mudança é atualizações na paginação de pareceristas, da lista de pareceristas. Não sei se vocês se lembram, mas na última atualização, essa listagem, a paginação, essa página aqui, que vocês veem os pareceristas e tal, ela sofreu algumas mudanças. Só que algumas mudanças não foram muito bem-vindas, não foram muito bem-recebidas. E aí eles fizeram vários ajustes para melhorar isso. Então, uma dessas mudanças foi que agora vocês vão poder fazer uma... classificar a lista por status. Então, aqui, nessa coluna status, tem agora uma setinha e um link. Então, você pode, por exemplo, agrupar, classificar para todo mundo que aceitou. Então, você vê aqui, a grid, a grid, a grid, e aí você vê as demais respostas. Ou ao contrário. Então, você pode fazer essa classificação aí. Outra coisa é que tem umas funções novas, umas ferramentas novas, lá no Configuration Settings, que fica no dashboard do admin. Então, dá para vocês habilitar ou desativar a paginação, porque tem periódicos que não fazem questão de ter essa paginação aqui, de mudar de página. Então, você pode habilitar ou desativar isso. E se a paginação for habilitada, é possível definir um número de pareceristas para ser exibido por página. A gente só orienta que não coloque um número alto, porque se você tem o hábito de chamar muitos pareceristas para os seus artigos, lembre-se que cada vez que você coloca um parecerista, é uma informação a mais que você está carregando ali. Então, pode ser que a sua página demore mais para abrir. Então, a paginação, ela serve justamente para você limitar o número de resultados que você vê ali, e para carregar mais rápido. Então, se você colocar um número muito alto, tipo 50 pareceristas por página, vai demorar bastante para aparecer. Claro que eu acho que ninguém manda para 50 pareceristas, mas eu sei que tem periódicos que mandam para muitos pareceristas. Então, é isso. Se você tiver interesse de ativar ou desativar essa paginação, é possível configurar isso. Também é possível configurar um número de pareceristas por página. Lembrando que isso não é os resultados de busca. Isso é para os pareceristas já alocados. É os pareceristas que você escolheu para fazer parte, para avaliar o artigo. Outra mudança é que o botão de invite all, convidar todos, agora ele envia o convite para todos os pareceristas de todas as páginas. Porque um dos defeitos que o pessoal relatou é que o invite all só mandava o convite para aqueles pareceristas daquela página. E aí, os que estavam nas outras páginas não recebiam o convite. Então, eles corrigiram isso e agora o invite all manda para todo mundo, independente de estar na outra página ou não. E os últimos, os pareceristas mais recentes que vocês incluírem posteriormente, ao longo do processo, eles vão sempre aparecer na última página. Então, ao invés de não ficar na primeira, eles vão ficar na última, os mais recentes. Caso essa paginação esteja ativada. Essa mudança, ela é disponível por padrão, então não é necessário nenhuma configuração, a não ser que vocês queiram desativar ou ativar, isso é customizado. Então, aqui está, por exemplo, onde é que vocês podem mudar isso? Lá no Configuration Settings. Alex, eu acho que está dando uma cortada. Ah, eu vou esperar um pouco. Apareceu aqui para mim que a minha conexão está instável. Vou sair da VPN. para ver se melhora. Tá, vou tentar falar de novo, ver se agora melhora. Então, na Configuration Settings, naquela seção das configurações, existe aqui a opção para vocês habilitarem ou desativarem a paginação e o número de pareceristas, certo? A sexta mudança é uma mudança de impacto bem baixo, que agora existe um banner de aceitação ou não dos cookies. Como vocês já sabem, muitos sites têm isso. É para ficar em conformidade à lei geral de proteção de dados. Então, todos os sites precisam ter uma opção para o usuário consentir com aquela coleta dos cookies e etc. E, no caso do Color One, dá para você também gerenciar as suas preferências. Então, agora esse banner foi implementado. Não há nenhuma ação disponível. Ele já está disponível por padrão para todo mundo. E aí, esse é o banner, né? Ele tem essa carinha aqui. E caso vocês queiram modificar essas preferências, gerenciar, existe um link lá na barra, no rodapé, que você pode fazer isso. Manage Cookie Preferences. Então, essa mudança é bem simples. O número sete eu não vou comentar porque ela tem a ver com a Amazon, né? Que está disponível agora numa nova forma de exportação do batch, que é por esse Amazon Web Services e tal, que vocês não utilizam, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui. Não tem nenhum periódico que utiliza isso. Então, eu não vou me alongar. A oitava mudança que ajuste... Deixa eu ver, peraí que eu preciso lembrar isso aqui. Ah, sim. Essa aqui eu achei curiosa. Porque vocês devem saber, conhecer já, essa informação que fica no cabeçalho de todas as submissões que mostra o tempo em avaliação, né? O tempo, quantos dias se passaram desde que aquele artigo foi submetido. Pois bem. Agora, esse tempo também inclui minutos e segundos. Eu achei isso um preciosismo, assim, um pouco exagerado. Mas pode ser a minha impressão. Eu não sou editor de periódico, né? Então, eu não sei. Mas, agora, além de dias e horas, tem também minutos e segundos. É claro que esse é um contador que não é em tempo real. Então, não vai ficar mudando o número ali em tempo real. Mas se você atualizar a página ou sair do manuscrito e voltar, o tempo vai ser atualizado. Então, não é necessário nenhuma alteração. Ele já está disponível padrão para todo mundo. Então, se você observar lá agora no seu artigo, nas suas submissões, vai aparecer agora um minuto e o segundo também. Enfim, acho que é útil para alguém, né? Provavelmente. A nona mudança aqui é que foi habilitada uma nova tag de e-mail que chama Task Decision Author, que puxa o nome da decisão conforme foi configurada para exibir aos autores. Isso também é uma particularidade que eu acho que poucos de vocês utilizam, mas não sei se todos sabem, mas quando a gente configura a decisão editorial no sistema, é possível dar um nome que só os autores vão ver. Então, é possível, por exemplo, que a revista veja de um jeito a decisão e o autor veja de outro. Então, para o autor vai aparecer com outro nome. A gente não costuma falar muito sobre isso porque é algo bem particular, bem específico, não é algo que necessariamente a gente vê como muito importante, né? Então, a gente nunca fez muita campanha para isso, né? Mas, assim, se algum dia algum periódico falasse para a gente tem como, né? A gente quer que o autor veja outra decisão, não essa necessariamente, ou não com essa grafia, a gente iria falar que sim, é possível fazer isso. Nunca nenhum periódico pediu isso para a gente. E até onde eu sei, nenhum periódico tem essa particularidade de para o periódico ser uma decisão e para o autor ter uma grafia um pouco diferente. Mas, né, se for novidade para alguém aqui que está vendo esse seminário hoje, é possível fazer isso e existe uma tag que puxa essa decisão para o autor, que antes não existia. Agora existe essa task decision author. Então, caso vocês queiram utilizar essa tag nos e-mails, você pode fazer isso. Lembrando que para quem quiser ter essas decisões customizadas para o autor precisa pedir para a gente. Então, entra em contato e a gente muda lá. É bem assim, essa visão aqui é nossa, né? A gente que tem essa visão de célula. Então, para o autor, a gente vai colocar uma coisa e para a revista, outra. Hoje, eu posso afirmar, acho que com alguma segurança, que todos vocês estão usando as mesmas decisões, tanto para o autor quanto para o periódico. Mas é possível ter essa diferença aí. A décima mudança é para quem usa o fluxo de artigos convidados. Eu não vou também entrar muito em detalhe, porque eu acho, novamente, minha conexão aqui está falando que está em estado. Vou esperar um pouco. Está dando umas cortadinhas, mas são breves, assim. Então, perde muita coisa. Peço desculpas por isso, pessoal. Essa décima não vou também me alongar muito, porque é para quem usa o fluxo de convidado, que na nossa experiência mostra que não é muito alto, não é muito utilizado. Mas, para ser bem breve, agora é possível dar uma... prorrogar o prazo do stub, né? Stub é aquele manuscrito que vocês criam, que vai ser depois enviado para o autor convidado, e ele tem um prazo. E agora é possível prorrogar esse prazo, caso o autor convidado não cumpra com esse prazo. Então, é possível fazer isso. Tem aqui as instruções. Antes não era possível, e agora é. E existe aqui um e-mail que é enviado para o autor para ele saber que foi prorrogado. A décima primeira, eu vou só comentar bem rapidamente, porque é sobre um rebrand, né? Uma mudança aí de marca do Publons, que está mudando as cores para ficar mais compatível com os produtos da Clarivete. Então, não vem muito ao caso entrar em detalhes, mas existem mudanças aí do Publons para se adequar mais aos produtos da família Clarivete, tá? Questões visuais, né? A décima segunda, em relação ao Credit, que ela se aplica especificamente, essa mudança, para periódicos que transferem manuscritos entre si. que a gente tem só dois aqui na nossa coleção do Cielo. Então, para a maioria de vocês, isso não vai ser aplicável, mas para os periódicos que transferem manuscritos, agora, se um autor informou, né, a taxonomia Credit lá no manuscrito original, quando ele é transferido para o periódico destino, né, as informações do Credit são também transferidas juntas, porque acho que isso se perdia e agora isso não vai ser mais perdido, tá? Então, não é necessário nenhuma mudança, nenhum pedido, isso está disponível para todo mundo que usa tanto o Credit quanto transferência de manuscritos. Décima terceira, foi introduzida uma nova opção de configuração, que eu achei ótima, inclusive, que vai evitar que desubmissões sejam feitas quando existem pareceres completos, né, ou pareceres enviados. Um dos erros mais comuns que a gente observa no Scholar One é que a pessoa, o periódico, por acidente, deu um unsubmit, né, deu um desubmeter para um manuscrito que já tinha pareceres. E aí, o que acontece quando isso é feito, né? Perde-se todos os pareceres, porque o unsubmit, ele volta a ser um rascunho, o artigo, o manuscrito, e aí aqueles pareceres são perdidos. Então, agora, quando tiver pelo menos um parecer completo, não vai ser possível mais desubmeter esse manuscrito. Porém, essa é uma ação que ela é configurável, a gente tem que configurar isso, não está disponível ainda para vocês, mas a gente vai fazer isso para todo mundo, porque evita acidentes. A gente sabe o quão difícil é conseguir pareceres, e não teve nenhum periódico que já fez isso que não se arrependeu, né? E mesmo, apesar de ele mostrar um aviso assim, né, às vezes a pessoa clicou lá por acidente ou não leu o aviso, e aí já aconteceu das pessoas perderem pareceres. Então, a gente vai ativar essa configuração, vocês não conseguem fazer isso, tem que ser a gente, e aí não vai ser mais possível desubmeter o manuscrito que tem pareceres. Eu acho que nenhum de vocês quer isso, né, perder o parecer. Porque quando for assim, o correto não é desubmeter. Deu uma... Ai, desculpa, cortou bastante agora. Você pode repetir a partir da parte que você fala que não é mais possível desubmeter manuscritos que tem pareceres? É, não vai ser possível ainda, perdão, não vai ser possível, mas ainda isso não está em vigor, porque a gente tem que ativar. Então, o Cielo vai fazer isso para todo mundo, porque a gente entende que ninguém quer perder parecer aqui, né? Então, ninguém, nenhum periódico que já fez isso por acidente queria ter feito isso. Então, a gente entende de que se vocês receberam um parecer, é importante que esse parecer fique, não se perca. Então, a gente vai ativar para evitar esse tipo de problema, até porque, assim, se já tem um parecer, o correto não é desubmeter à submissão. O correto é fazer alguma outra coisa, pedir para o autor mandar por e-mail, as correções, tal. Aí já não é para dar um unsubmit, né? Então, a gente entende isso e para evitar esses problemas, a gente vai configurar isso. Então, não vai ser possível dar o unsubmit para os manuscritos que possuam, no mínimo, um parecer completo, tá? A décima quarta, eu não vou comentar, porque é sobre o notification services, que é aquele sistema de serviço de notificação. É, está bem estável agora mesmo. Ah, eu estou vendo aqui. toda vez que eu baixo a tela, o documento, acho que ele fica pesado, porque, né, precisa passar a imagem aí, acho que é isso. É, a décima quarta, eu não vou comentar, porque é sobre notificação, serviço de notificação. É, ninguém utiliza isso, é um serviço pago, então, não vou entrar em detalhes. É, a décima quinta, tá, tá, tá indo aí, Carol? Tudo bem? Tá, tá, agora tá ok. A décima quinta, é, eu também não vou entrar em detalhes, porque, assim, agora o Cognos, os relatórios do Cognos, mostram aquela opção do autor de acesso aberto, se ele optou ou não em publicar em acesso aberto. É, não é o caso de vocês, porque todos vocês publicam em acesso aberto, então é redundante saber se o autor optou ou não. É uma condição para a pessoa, para o autor submeter, ele precisa, ele ou ela precisa concordar que vai ser submetido, vai ser publicado em acesso aberto. Então, não faz sentido mostrar, falar disso, porque todos vocês coletam e exigem que seja em acesso aberto, então, é redundante essa, essa, essa opção aqui. E aí, chegando no final, tem alguns defeitos aqui que, ou otimizações, que eu vou só comentar. Primeiro deles que eu destaquei, que é um erro no authenticate que estava acontecendo, mostrava uma mensagem de erro quando, quando estava, quando tinha algum problema aqui, acho que na verificação, no check aqui, ficava pendente, e isso foi corrigido. Lembrando, fazendo um parênteses aqui, pessoal, o authenticate, agente do Cielo, a gente não tem nenhum controle sobre ele. Então, a gente não consegue dizer para vocês quando está operando, quando não está operando, erros que a ferramenta está dando, isso tem que ver direto com o suporte do authenticate. Então, sempre que acontecer alguma coisa assim, ah, o authenticate não está verificando, está com erro, está com problema, não é conosco, não é com a gente que vocês têm que falar, é direto com o authenticate, porque o Cielo só viabiliza, a gente só permite que vocês tenham acesso à ferramenta, mas a gente não tem nenhum acesso à disponibilidade da ferramenta, se está com problema ou não. Então, nós vamos ter que entrar em contato com eles para depois eles nos informarem, depois a gente informar vocês. Então, é só um, deixa esse fluxo aí um pouco mais complicado. Então, é melhor vocês já entrar em contato direto com eles para reportar esses problemas, tá? Fechando parênteses. Os outros aqui eu não mencionei porque não se aplicam a vocês. Teve alguns problemas com arquivos em formato LaTeX, né? Latex, que não apareciam no HTML ou no PDF, de manuscritos em revisão, que foi resolvido, e outro que não foi, não estava sendo convertido em imagens no PDF. Então, assim, são coisas bem pontuais. Pode ser que vocês tenham sido vítimas desses problemas e que foram resolvidos, tá? Aqui eles não especificam exatamente. E, em relação aos contas de usuário, foi resolvido uma questão aqui que exibiu uma mensagem. O seu perfil precisa ser atualizado mesmo quando não existiam tendências, né? Então, se você já recebeu alguma mensagem de algum autor falando, ai, tá reclamando aqui que eu não, ou algum usuário, e eu preciso preencher o meu perfil, mas tá tudo preenchido. Então, isso era um defeito e foi corrigido. E tinha também um problema aqui no Review Locator que foi corrigido, tá? É, que quando era inserido uma pessoa que não tinha um e-mail. É, por fim, só pra dizer aqui que eles estão fazendo uma campanha pra informar que o Duplicate Submission Check tá disponível, né? Só que, na verdade, eles estão fazendo um, é como se fosse um comeback, né? O retorno do Duplicate Submission Check, porque essa ferramenta ela apresentava muitos problemas, mas que eles resolveram esses problemas, eles melhoraram o software de busca e o software que faz essas análises. Então, durante muito tempo, a gente até orientou vocês a não confiar muito nessa ferramenta. Agora, eles estão novamente fazendo uma campanha pra que utilizem, porque ela foi aprimorada. Então, vocês que estão acostumados a não usar ela ou não confiar, façam novamente testes, passem a olhar de novo pra ela, porque pode ser que vocês encontrem aí uma aliada, uma função que foi corrigida e que pode ser útil pra vocês. não quer dizer que ela está livre de erros, mas a perspectiva é que ela tenha sido melhorada. Todos vocês têm essa ferramenta ativada. E aqui, só pra fazer um vem aí, só pra dizer que em breve o Scholar One vai ter um login unificado junto com as outras ferramentas do Web of Science. então, chega de ter um login pra cada perfil, pra cada site Scholar One. As pessoas vão poder ter um login só pra entrar em qualquer Scholar One, seja do Cielo ou seja não Cielo, ou Publons, ou Web of Science, o que for, que é a ferramenta da Clarivate. Isso ainda é bem em breve, não está disponível ainda, tá? Vamos falar mais disso depois. Bom, finalizei aqui o documento. Eu vou ver agora se tem perguntas de vocês. Opa, aqui. Então, aproveitem pra mandar suas perguntas, a gente tem aí um pouco mais de 10 minutos. Letícia Martins, da Revista Brasileira de Ciência Víncula. Oi, bom dia. Essa ferramenta de busca de revisor é complementar a que já existe? Nós, da Revista Brasileira de Ciência Víncula, contratamos o serviço no fim do ano passado e gostaríamos de saber se será incorporado Está bem travado. É, que eu fiquei mudando de tela, né? Bom, nós contratamos e gostaríamos de saber se será incorporado ao serviço já contratado quando estiver pronta ou se será uma segunda ferramenta de busca. Melhorou, Carol? Agora parece que estabilizou. Tá. Então, é outra ferramenta, tá? O Orviolocator é uma coisa... Ai, desculpa. Não? Eu acho que agora foi. É que você começou a falar de novo e aí começou a travar de novo, mas... Tá. É, tá ruim hoje minha conexão. Então, são duas ferramentas diferentes. O Orviolocator é uma coisa e essa é outra. e elas são complementares, mas elas vão aparecer de formas distintas lá. Você vai ter dois resultados, duas, né, duas sugestões do Orviolocator e dessa Orviolocator. Tá? Então, são duas coisas. Roberto Dajal sobre as perguntas demográficas. Em qual momento as informações do gênero foram coletadas? parece que quando o usuário se cadastra, essa informação ainda não é solicitada. Desde julho do ano passado, a gente ativou isso para todas as revistas. Então, elas estão sendo coletadas desde julho do ano passado. Porém, elas são opcionais. Então, as pessoas podem optar por não responder. Pode ser que a pessoa não quis responder ou pode ser que o seu usuário ao seu lugar lá no seu perfil você marcou que você não quer responder. Então, veja isso porque elas já estão sendo coletadas. Se não tiver, manda um e-mail para a gente e a gente habilita. Mas, até onde a gente sabe, todos os periódicos de cielo estão com essas perguntas ativadas. Professora Ivone, bom dia, Alex. Muito obrigada por compartilhar as atualizações. Por favor, poderia dizer se há perspectiva de compartilhar pareceres entre os avaliadores usando o sistema de... usando ferramentas do sistema? Não há perspectiva disso, professor Ivone. Não, peraí, compartilhar pareceres, não, isso já está disponível, já, existe uma forma de fazer isso que é você enviar no final da rodada um e-mail para todos os pareceristas compartilhando os pareceres com eles, né? Isso já existe, já tem até um template pronto, né? Chamado Thank You to Reviewers, né? Dá uma olhada lá nos seus e-mails, que ele vai estar lá, provavelmente ele vai estar desativado, provavelmente vai estar desativado, mas ele serve como sugestão para aqueles periódicos para aqueles periódicos que querem fazer isso, inclusive há periódicos que fazem isso, né? Que enviam essa carta compartilhando ao final do processo, final da rodada, quando já tem uma decisão final, mandar para os pareceristas. Marina aqui, esse material com as alterações, ai, ficou instável de novo. Este material com as alterações será disponibilizado para as revistas? Como acessamos e enviamos para os nossos editores? Marina, dá uma olhada lá no convite que eu enviei, tem um link para esse release note, caso você não encontre, lembrando que você acessa, acessando o portal de ajuda do Scholar One, você tem aqui, release notes, e aí você tem todos os últimos release notes, ok? Então, está lá no portal de ajuda do Scholar One. É, não é uma ferramenta, é um template, tá? É um template de e-mail que é ativado e quando termina na rodada ele manda o e-mail, né? Precisa dar uma olhada nos seus templates lá na parte de decisões editoriais. Ele fica lá em decision letters, procura esse e-mail thank you to reviewers, existe um modelo que precisaria ser, no caso, duplicado para os demais fluxos, né? Então, tem que ver se ele está em todos os fluxos. Está travando bastante. Ixi, e eu nem terminei ainda, né? Tem a última parte, parte ainda aqui da agenda. Eu esqueci de fazer isso primeiro. Eu fui lá nas perguntas, mas deveria vir para cá. Eu acho que ele está travando também quando eu atualizo o documento. É, mas aparece para mim que minha conexão está instável, então, o problema sou eu. Vamos lá, eu preciso comentar sobre a renovação do Scholar One antes do tempo aqui. Bom, a boa notícia é que a gente já estava esperando por isso, é que o contrato nosso foi renovado por mais três anos, então, 2023 até 2025, com a possibilidade de cancelamento anual, isso é importante, tá? Mediante cenário econômico do país e do programa Cielo. Então, assim, por mais que a gente tenha renovado o contrato por três anos, o Cielo pode, ele tem a prerrogativa de cancelar antes do prazo se a gente avaliar que é necessário, né? É claro que a gente não quer fazer isso, mas se vai depender de várias questões financeiras, principalmente, né? Economia do mundo, do país, preço do dólar, enfim, então, a gente tem um contrato que foi firmado, garantindo, assim, até o 2025, mas existe essa possibilidade de a gente cancelar se vier ao caso, embora a gente não queira fazer isso. Isso não quer dizer necessariamente pra vocês, digamos assim, a gente não quer que isso seja de uma forma pra que vocês relaxem na questão de migrar para o OJS, né? Então, como vocês sabem, eu vou reafirmar o Cielo e PKP, a gente vem fazendo melhorias progressivas no sistema OJS e o Cielo vai continuar investindo, tanto político como financeiramente, no OJS, como uma alternativa ao Scholar One. Essa renovação, né, foi bom, é bom porque nos permite apoiar com mais conforto, segurança, essa migração para o OJS, né? Alguns de vocês até já iniciaram esse processo e já estaram em contato com a gente e já estão fazendo isso. O Cielo, progressivamente, vai deixar de custear o uso do Scholar One. Isso não mudou, tá? Então, a gente, é importante que vocês se organizem, agora vocês têm esse período maior para fazer esse planejamento para duas opções, quem for continuar a usar o Scholar One, que tenham os meios para fazer isso, os recursos financeiros para fazer isso, e quem for migrar para o OJS, que já se comece a se familiarizar com a ferramenta e já comece a vislumbrar esse futuro no OJS, tá? Esse era o recado, então, é uma boa notícia, mas a gente precisa, não podemos esquecer disso que vai acontecer, né? Assim, a gente não pode perder de vista esse futuro aí. Lembrando para deixar os contatos de vocês atualizados nos e-mails, lá nos configuration settings, a gente usa esses contatos para comunicar sobre esses seminários, sobre esses webinários e sobre qualquer outra comunicação importante. Então, deixem os contatos atualizados, principalmente quando há troca de editores, tá? Muito, muito frequente ter problema com troca de editor e e-mails atualizados. Bom, vou ver se tem mais alguma pergunta, se a minha conexão permitir. Não veio mais nenhuma pergunta. Maravilha! Então, eu vou aproveitar esses minutinhos finais aqui para ver se eu mostro lá no site da Ana Nery o template. não está aqui. Ah, não. Aqui, ó. Thank you to reviewers. É esse e-mail. Ele está desativado. Então, não está em uso. Sugiro dar uma olhada nesse template, ver se vocês estão de acordo, né? E no caso aqui, o que ele faz? Ele copia a decision letter, né? Ele Ah, não. Não é, não é. Isso aqui é uma instrução... É, professor Ivone, eu vou ter que mandar para você uma instrução mais detalhada, porque ele é um pouco complicadinho de fazer, assim. Mas existe a forma de compartilhar aparecê-las, tá? Resumindo. Manda um e-mail para a gente, a gente passa para você a instrução, tá? Chegou uma pergunta aqui. Ah, não. Professor Ivone que falou, ok. Bom, eu vou encerrar, então, que acho que a gente também está chegando no horário, a gente tem outra reunião agora. Então, vou agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem rever isso, vai estar no YouTube mais tarde. e tem também lá o Release Notes, documento para vocês consultarem, tá? Então, é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima, tenham todos um bom dia, uma boa semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.